Hoje a gente vai falar sobre uma outra reserva que é muito importante. A gente sabe, toda vez, uma dica para quem está começando a estudar contabilidade, toda vez que você ouvir o nome reserva na contabilidade, você sabe que é uma conta de que grupo, pessoal? Falou reserva, você sabe que é uma conta de que grupo? Reserva é uma conta de que grupo? Do PL. Fala, Rafa. Então é uma conta do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, para quem está começando a estudar, que nós temos pessoas de todos os níveis aqui, representa os recursos próprios da empresa. Então, beleza. Nós temos o nosso balanço patrimonial, que é a nossa principal demonstração contábil, e temos a demonstração do resultado do exercício. E a gente acha o lucro na demonstração do resultado do exercício. E esse lucro a gente transfere para o balanço patrimonial para que conta, pessoal? Qual a conta do balanço patrimonial do PL que recebe o lucro do exercício? Qual é o nome? É a conta lucros acumulados. Então é isso aí, lucros acumulados. Então nós apuramos aqui, olha, a empresa tem receitas e despesas. E a gente vai pegar isso e vai transferir para o PL. Beleza. Só que existe uma situação que é a seguinte. Vamos imaginar que a empresa teve um lucro lá de 500 mil. Ela tem um lucro de 500 mil. E ela tem que pagar... Espera aí, deixa eu falar, vamos lá para a lousa, para isso... Então vamos lá. A empresa teve um lucro no exercício de 500 mil. Ela tem um dividendo a pagar... De 300 mil. Só que, vou fazer uma pergunta para vocês. O lucro do exercício, ele é apurado pelo regime de competência ou pelo regime de caixa, galera? O lucro, ele é apurado pelo regime de competência ou de caixa? Competência, não é? Então, como o lucro do exercício, ele é apurado pelo regime de competência, aqui, nesses 500 mil, tem vendas a prazo e tem vendas receitas à vista. Então nem tudo que está dentro desse lucro do exercício Foi recebido. Então vamos supor aqui que nós recebemos 200 mil. 200 mil só ingressou efetivamente em caixa. Então vejam, você tem que pagar... 300 mil reais de dividendo, tá? Você tem que pagar 300 mil reais de dividendo, que é a remuneração do capital dos sócios. Mas só entrou desses lucros de 500 mil, só entrou 200 mil. Então é viável para a empresa pagar dividendo nessa situação, galera? É viável? Sim ou não? Não, né? Por quê? Olha, ela tem um dividendo que é calculado sobre o lucro do exercício, Mas nem todo esse valor ingressou em caixa. Então, essa é a lógica da constituição da reserva de lucros a realizar. Olha o nome, galera. Então você não... Todas as coisas que você estuda, seja na contabilidade, seja na economia, seja no direito, tem uma razão de ser. E olha o nome disso, reserva de lucros a realizar. Então uma opção para a companhia, segundo a lei 6.404, é você fazer o seguinte, olha, O valor do dividendo que excedeu o valor realizado, você pode constituir uma reserva de lucros a realizar. Por quê? Por que reserva de lucros a realizar? Porque esse lucro, ele não foi realizado financeiramente. Ele está registrado na DRE, mas ele ainda não entrou no caixa. Então qual vai ser nessa hipótese o valor da reserva de lucros a realizar, galera? Qual vai ser? 100 mil. Então vocês já mataram a questão. 100 mil. Então, olha só, você já sabe a essência da reserva de lucros a realizar. Mas é importante você também saber também o que é considerado lucro não realizado. O que a lei considera como lucro não realizado? É o resultado positivo de equivalência patrimonial. Por quê? Porque a receita com equivalência patrimonial, ela não afeta o caixa. A equivalência patrimonial, galera, pra quem não sabe, é o investimento que você compra, você compra uma parcela do capital da outra empresa e ele não afeta o caixa. Então se você tem 60% e o patrimônio líquido da empresa que você comprou é 1 milhão, beleza, você tem 1% de 1 milhão, 600 mil. Se o patrimônio líquido dela aumentar, a sua participação também vai aumentar. Mas esse dinheiro não vai ter entrado no caixa. Então o resultado positivo de equivalência patrimonial, ele é considerado lucro não realizado. Por quê? Porque não afeta o caixa. E além disso, a lei 6.404 também fala que é considerado lucro não realizado as vendas de longo prazo. Então se você fez uma venda de longo prazo, isso também é considerado, tá bom? Não só as vendas de longo prazo, mas em questões, principalmente é isso que vai aparecer. Então além disso aqui, é quase tudo que você tem que saber sobre reserva de lucros a realizar. Além disso, tem mais uma coisa importante que cai em prova, que é o seguinte. Uma, é a utilização da reserva de lucros a realizar. Ela só pode ser utilizada para pagamento do dividendo. Tá bom? E também para absorção de prejuízo. Então, basicamente, a reserva de lucros a realizar, ela pode ser utilizada para essas duas finalidades. E isso cai em prova. Então, basicamente, o que a gente tem que saber sobre reserva de lucros a realizar, é isso, galera. Vamos dar uma olhada numa questão agora rápida. CESP-MPU 2015, fala o seguinte. A reserva de lucros a realizar pode ser utilizada para o pagamento do dividendo obrigatório, desculpa, ou para aumentar o capital social, desde que seja autorizado pelas assembleias das companhias. Certo ou errado, galera? Certo ou errado? CESP-MPU. Errado. Então, viu, isso cai em prova. Já falamos aqui que tá errado. Show. A galera tá voando. Isso aí. Meus parabéns. Vamos lá. Vamos fazer mais uma outra questão, que também é bem interessante, para a gente treinar o que a gente falou na última aula e também para a gente ver como é que faz o cálculo da reserva de lucros a realizar. Ah, eu esqueci de falar uma coisa que é importante também, que é o seguinte, é a reversão da reserva de lucros a realizar. Galera, basicamente é o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí. Quando você transfere o lucro da DRE para o balanço, ele vai vir para uma conta, o lucro vem para uma conta chamada lucros acumulados. Vamos supor aqui que veio 500 mil. Quando você vai constituir a reserva de lucros a realizar, você vai abrir aqui um razonete, uma conta no PL, e vai fazer o seguinte, vai diminuir o lucro acumulado, vamos supor 100 mil, e vai jogar para cá, 100 mil, conta do PL. E aí, beleza, quando esses lucros forem se realizando, você vai ter que diminuir a sua reserva e utilizar esse dinheiro para quê? Para pagar dividendo. Por quê? Porque, afinal das contas, você deixou de pagar dividendo, você está devendo dividendo para os acionistas. Então, o correto segundo Fipecaf é você fazer o seguinte, olha, já que você tirou da conta lucros acumulados, você vai voltar aqui, 100 mil, e vai jogar para cá, 100 mil. E depois, você abre aqui, 100 mil, e depois, você abre aqui uma conta, chamado dividendos a pagar, que é uma conta do passivo, galera. E aí, você vai fazer o seguinte, bom, quando você for pagar o dividendo, aí você faz o lançamento normal, que é tirar daqui 100 mil, e pagar aqui os seus dividendos, com obrigação no passivo. Entenderam, pessoal? Entenderam isso daí? Então, por uma simetria, quando você constitui, você tira de lucros acumulados, joga para a reserva de lucros a realizar. Beleza. Quando esse lucro for realizado, ou seja, o dinheiro entra no caixa, e você for efetivamente pagar o dividendo, você volta, tá bom? Então, você volta com isso aqui, para lucros acumulados, e depois transfere para dividendos a pagar, ok? Só o CESP, tá? O CESP entende que não. O CESP entende que, daqui da conta reserva de lucros a realizar, você já joga direto para dividendos, tá? Direto para dividendos, para o CESP. Não, dividendo a pagar não é uma provisão, por quê? Qual o motivo, galera? Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto, tá? Então, dividendo a pagar é um passivo, mas não é uma provisão. Porque provisão é um passivo que ou ele tem prazo ou ele tem prazo e tem valor incerto, tá bom? Então, esse raciocínio aqui é muito importante para a prova, e excepcione-se aí a questão do CESP, que entende que você não tem que voltar de lucros a realizar para lucros acumulados, você joga direto para dividendo. Beleza, pessoal? Entenderam isso daí? Entenderam isso daí, galera? Sim, né? Ok? Facultativas, sim. A única reserva que é obrigatória, galera, é a reserva legal. O resto, todas as outras reservas, elas são facultativas, tá? A única obrigatória é a reserva legal. Beleza? Então, vamos embora? Vamos. Opa! Pera aí. Então, vamos lá. Considere as informações abaixo, extraídas da Companhia Carandiru, relativas ao exercício findo em 31 de 12 de 2007. Lucro líquido do exercício 520, resultado positivo na equivalência patrimonial 270, acréscimo à reserva legal 26, reversão da reserva para a contingência 14, lucros com realização financeira a ocorrer em 2009, 20 mil. O estatuto da Companhia é omisso com relação ao pagamento de dividendos. De acordo com o disposto no artigo 197 e 202 da Lei das S.A.s, ela poderá constituir nesse exercício a reserva de lucros a realizar no valor D. Então, beleza. Ele quer saber o valor da reserva de lucros a realizar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber, você vai ter que comparar, basicamente, duas coisas. Uma. O dividendo a pagar. E a outra. É o lucro realizado, que é o quanto ingressou no seu caixa. Então, quanto que é o dividendo a pagar, a gente sabe? A questão falou quanto é o dividendo a pagar? Não, né? Tem alguém aí, galera? Não, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular. E aí, como que a gente vai calcular nessa hipótese? Se o estatuto é omisso, qual que é o percentual que a gente usa, pessoal? Estatuto omisso é quanto? 50%. Então, a base de cálculo para o estatuto omisso é 50% do lucro líquido ajustado. Então, beleza. 50% do lucro líquido ajustado vai ser 50% de 520 mil menos... O que mais? Resultado... Reserva legal, né? Reserva legal, que é 26 mil. E reserva de contingência. A reversão que houve, tá? Vai aumentar o valor 14 mil. Então, vai ficar 50% vezes 508 mil, que é igual a 254 mil. Beleza, tranquilo, né? 254 mil. Agora, qual que é o valor do lucro realizado? Bom, o lucro realizado a gente vai fazer o seguinte. 520, que é o lucro total. E a gente vai comparar com o que? Bom, resultado positivo na equivalência patrimonial. Resultado positivo na equivalência patrimonial. Entrou no caixa? Sim ou não, galera? Equivalência patrimonial entrou no caixa? Não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que subtrair. O que mais? Olha, a gente tá em 2007, né? A gente tá em 2007. E tem um lucro com realização financeira pra ocorrer em 2009, que é um longuíssimo prazo. Esse lucro com realização financeira pra ocorrer em 2009, ele entrou no caixa? Sim ou não? Também não. Então, a gente vai tirar aqui. Agora, agora, meu povo, é só fazer a subtração. Então, 520 menos 290 dá quanto? 230. Aí, pessoal, é só comparar agora. Olha, a gente tem dividendo a pagar de 254. Mas a gente tem um lucro realizado, ou seja, entrou no caixa, 230. Então, tem 24 mil reais aí, que é essa diferença, que é inviável a gente pagar dividendo. Então, a gente pode constituir uma reserva de lucros a realizar. Fala, Letícia, tudo bem? Tá quietinha aí? A gente pode constituir uma reserva de lucros a realizar aí nessa hipótese de 254.930, 24 mil reais. Beleza? Beleza? Gabarito, letra D de dado. Alguém que sabe? Quem quiser printar isso daí, fica à vontade. Essa questão é bem interessante, ela é um pouco antiga. Mas ela é muito boa pra gente entender esse conceito aí da reserva de lucros a realizar. E pra gente fazer esses cálculos também. Beleza, galera? Basicamente, era isso que a gente tinha pra falar hoje. É só você entender aí, dá uma olhada no artigo 197 da lei 6.404. Depois vocês dão uma lida. Porque ele é bem importante pra vocês fazerem prova, tá bom? Então é isso aí, meu povo. Qualquer dúvida, podem mandar lá no... Podem mandar lá no... Nossa, o cabelo tá horrível. Podem mandar lá no nosso grupo, que a gente vai responder com o maior prazer, tá? Quando der tempo. Lembrando que às vezes é muito corrido. Então, às vezes não achem que a gente tá esquecendo de responder as coisas. É porque não dá tempo. Hoje eu vou trabalhar até umas 2 da manhã e amanhã às 6 horas eu tô em pé. Valeu? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Edu. Isso aí é praticamente... Isso que a gente falou hoje, praticamente é DLPA, né? Porque isso aí é destinação do lucro acumulado. Então, o DLPA cai esse tipo de coisa. Cai a reserva que a gente explicou. Cai dividendos. Cai isso aqui. Entenderam, pessoal? Então, esperamos que tenham gostado aí. Vamos continuar nossa batalha. Amanhã cedo tem mais.